As pessoas não entendem como elas não conseguem prestar atenção em nada. Elas não entendem porque elas não conseguem ler um simples livro sem perder atenção. Não entendem porque não conseguem prestar atenção na aula. Não entendem, acham que talvez possam ter TDAH, que tem algum problema, algo de errado com elas. Não conseguem estudar pra prova, não conseguem estar presentes, não conseguem nem meditar por um minuto. Hoje a gente vive numa pandemia de excesso de estímulos. Tantos psicólogos, tantos neurocientistas falando sobre dopamina, dopamina, dopamina. Regínio de dopamina, como vencer dopamina, como parar de ser viciado. As pessoas viciadas em pornografia, viciadas em drogas, viciadas em celular, não conseguindo prestar atenção em nada. Mas todo mundo não entende realmente por que, como isso acontece e como melhora isso. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Pra tu entender isso, deixa eu te contar uma coisa antes. Eu via tanto pornô quando eu era mais novo, que um pornô normal ou só um vídeo não era o suficiente. Eu tinha que passar horas e horas procurando, até eu achar o ideal. Sabe por quê? Porque a pornografia é algo tão exagerado, mas tão exagerado, que depois de um tempo eu perdia a sensibilidade ao pornô normal. E a mesma coisa acontece na vida. É que nem pegar um filtro do celular e deixar tudo muito mais colorido, tudo com mais contraste. Olha esse vídeo aqui, agora com muito mais contraste. Quando o vídeo volta ao normal, ele parece estranho. Ele parece sem cor. Ele parece sem nada. É que nem só ficar ouvindo música, ouvindo música, ouvindo música quando eu tiro o fone. Parece que o mundo é muito quieto. E essa comparação acontece com a internet. Tu passa o dia inteiro mexendo no TikTok, mexendo no TikTok, vários vídeos bem curtinhos. Quando tu vai tentar ler alguma coisa um pouco mais longa, é muito chato. Tu passa o dia inteiro jogando no videogame, é tudo muito divertido, tudo muito divertido, tu vai estudar. É muito chato. Porque o teu sistema dentro do teu cérebro de recompensas está absolutamente estragado. Tu tem tantos estímulos que a vida não é mais o suficiente. A vida normal não é o suficiente. Que nem quando eu via muita pornografia e daí um vídeo por nós só não era o suficiente, porque eu estava absolutamente viciado. Ou que nem quando a galera só come um monte. A pessoa é uma pessoa obesa. Um bolinho, um Big Mac não é mais o suficiente. Tu passa o dia inteiro mexendo no TikTok, a vida não é mais o suficiente. Tu passa o dia inteiro vendo um monte de modelo no Instagram, uma mulher normal, não é mais o suficiente. Tu vê um monte de pornografia, o sexo da vida real não é mais o suficiente. Então, o excesso de estímulos arruina a tua vida, porque ele faz a tua vida parecer chata, sem sentido e vazia. Quando, na verdade, a natureza, o céu, é lindo, mas às vezes ele não parece tanto. Depois de ver um monte de filmes absurdos com a aurora boreal e um monte de coisa super editada, que acontece uma vez a cada milênio, toda hora, toda hora, toda hora, em tudo que é filme, com um monte de explosão, em um monte de drama, em um monte de novela, com um monte de coisa acontecendo. E a vida de todo mundo tem uma família enorme, com um zilhão de primos, um zilhão de tretas. E do nada as fofocas da tua vida parecem sem graça. Mas a comparação tá arruinando a tua vida. A verdade é que tu tá trapaceando, tu tá trapaceando o sistema de recompensa do teu cérebro, que é lindo, ele é sagrado e muito bem feito. Veja só, o teu cérebro, ele tem várias recompensas dentro dele, com vários hormônios, um deles sendo a dopamina. Quando tu faz algo bom, ele te dá um pouco de dopamina, pra tu saber que é bom e tu fazer mais daquilo. Quando tu faz algo ruim, ele te dá dor, pra tu parar de fazer. Então tu se corta, teu cérebro gera dor, pra tu sentir que aquilo é ruim e evitar de se cortar de novo. Tu aprende assim, tu põe a mão no fogo, ai, isso dói, não vou botar a mão ali de novo. Tu fica com alguém que é uma pessoa chata, uma pessoa ruim, isso te causa dor mental. E daí tu não quer ficar mais com essa pessoa. Tu fica com uma pessoa legal, isso te gera felicidade, tu quer ficar mais com essa pessoa. É assim que o nosso cérebro regula os nossos comportamentos. Mas hoje em dia a gente trapaceia ele. Sabe como que a gente trapaceia? Uma das maiores recompensas pro nosso cérebro é o orgasmo. Por que que essa é uma das maiores recompensas? Porque uma das coisas mais importantes, biologicamente, geneticamente falando, é a evolução, é reproduzir. Então o teu corpo, ele quer que tu consiga reproduzir. Conquistar uma mulher é difícil. Biologicamente falando assim, ter que conquistar uma mulher, tem que chegar lá, tem que vencer a vergonha, tem que fazer tudo isso, tem que transar. É uma grande conquista. Então o teu cérebro dá no orgasmo uma grande recompensa. Pra te estimular a conquistar mais mulheres, a transar mais e gerar mais filhos. É isso que teu corpo quer que tu faça. Que nem o teu corpo quer que tu não toque a mão no fogo. Pra tu não morrer. Ele quer se proteger. Uma hora aí tu rouba isso. Tu fica vendo mulheres super exageradas tendo orgasmo a toda hora. E daí tu fica fritando o sistema. Isso acontece a mesma coisa no TikTok. O teu cérebro gosta de cores bem vibrantes. Frutas bem doces. E o teu cérebro gosta do doce. Porque o doce é bom. Uma fruta é boa. Um morango. Uma manga. O teu cérebro, ele faz com que tu goste de coisas doces. Pra tu não comer uma pedra. Só que daí tu manipula. Tu trapaceia o sistema dos doces. Comendo coisas que fazem muito mal. Se tu comer só coisas naturais. E comer o que for mais gostoso. Naturalmente tu vai comer coisas saudáveis. O que é hiperpalatável? O que é gostoso e existe na natureza? Mel, morango, banana. Tá ligado? Carne, talvez. Coisas assim. Agora, essas coisas são doces. Só que, como eu falei, a gente trapaceia e fica pegando coisas mais doces ainda e absurdas. Um monte de chocolate, um monte de doce industrializado. E aí as frutas nem parecem mais doces. Então, na verdade, o teu corpo, ele naturalmente se autorregula. Naturalmente se autorregula pra tu fazer as coisas. O problema é que o mundo moderno, com coisas sintéticas e falsas, roubam isso de ti. Mesma coisa no videogame. A vida deveria ser muito divertida. No videogame, tu tá simulando uma vida. Tu tá conquistando. Tu tá subindo de nível. Tá ligado? Tu tá melhorando. Tu tá ganhando medalha. Tu tá ganhando troféus. O teu corpo quer isso. Ele quer que tu conquiste coisas. Só que daí tu engana ele com uma coisa falsa. E ele acha que ele tá conquistando coisas. Por isso que tu fica tão feliz no jogo. Porque teu corpo, na mesma maneira do pornografia, na mesma maneira dessas coisas, ele acha que ele tá conquistando grandes coisas. Que tu é um guerreiro. Que tu tem uma espada. Que tu é um cara na segunda guerra com uma arma. Teu corpo fica tipo, isso é incrível. Testosterona absurda. Uau, que incrível. Só que na real é falso. Aí tu tira o jogo. Incrível. E volta pra tua vida. Nada incrível. E daí, tu gerou uma coisa falsa. Tu gerou um baita, um pico de felicidade. E daí, bum. E tu fica assim. E isso gera uma crise de mania e de super felicidade. Depois de uma da baita e de uma da depressão. Então isso zoa toda a tua vida. Tu tem que viver a realidade. Aceitar a realidade. Deixar teu corpo mesmo. Vai se autorregular e as coisas vão voltar a ser felizes e fazerem sentido. Mas pra isso, tu absolutamente precisa fazer vários hábitos. Que são os hábitos saudáveis que eu falo aqui a todo momento. Meditação e vários outros hábitos assim. Sabe, a verdade é que eu queria ter amigos que meditam. Que são presentes. Que lêem livros. Que treinam. Que estudam. E que não são, sabe, reféns desses estímulos. Eu não aguento mais conversar e interagir. Passei muito tempo com pessoas que eram super viciadas e não conseguiam estar presentes. Ter uma conversa com alguém que medita. Que lê. Que pensa. Que é um cara calmo, presente, saudável. É algo incrível. E o que eu mais quero é postar vários desses vídeos. Ajudar várias pessoas. Pra poder ter pessoas capazes, assim, à minha volta. Saudáveis e felizes. Pra poderem me ajudar e mais pra frente. Então, isso é de um valor inestimável. Um grupo, uma tribo, uma comunidade de pessoas saudáveis e felizes. E é isso que eu quero construir na Academia Veritas. O meu único produto de comunidade. De assinatura. Que tu pode saber tudo sobre aqui embaixo. Onde eu ajudo as pessoas pra gente melhorar junto. Afinal de contas, sozinhos a gente pode muito. Mas juntos a gente pode tudo. E eu também tenho uma comunidade absolutamente de graça. Com 22 mil pessoas no meu Discord. Que também tá no link aqui na descrição. Ou em qualquer rede social minha. Tu encontra no meu link na minha bio. Ou no meu site. Augusto.Katen.me Não se esqueça. O mundo precisa de ti. Eu falo muito sério quando eu digo que o mundo precisa de ti. Tu pode ajudar em muita coisa. Mas pra ajudar nisso, tu tem que começar por ti mesmo. E o primeiro passo pra começar em ti mesmo. É cumprir as promessas que tu faz pra ti mesmo. E pra cumprir as promessas de que tu vai acordar cedo, que tu vai treinar, que tu vai trabalhar, que tu vai fazer as coisas. Tu tem que ter essa disciplina e acabar com esses estímulos e com a procrastinação.